Não falei isso, que a XRE depois de um ano dá ruim, ou antes, tem XRE que já tá trincando com 6 e meio, o Felipe, o Phelps, que joga Apex conosco, tá querendo comprar uma trinca ferro, ele tá querendo trocar a Broz numa XRE, eu falei, bicho, eu não gosto da Broz, mas entre a Broz e a trinca, que é o Sniper, sobe aqui, ó. Foi o Gabriel que pegou um consórcio aí de XRE, né? Tem uns meninos que é mais doido que os outros, né, o Magal. Eles é doido, eu não tenho coragem, não. Escondeu lá dentro. Mas ele é, zoeiras à parte, ele só quer mesmo é... Bora, pessoal, bora lá? Zoeiras à parte, ele quer só a carta de crédito, né? Ah, sim, que ele quer pegar uma outra moto, né? Acho que ele queria uma bandite, né? Ah, mas aí todo mundo quer. Quem que não quer, velho? O Samuel tá com uma lá e a alegria tá grande. Sus, tem gente aí? Ó, tem. Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.